Deixa eu te mostrar lá o que eu preparei Vamos nessa Fala aqui fora só pra você ver Tá parecendo o Bangu 2, mano Você que botou essas árvores Ou você só confusou na frente dela Eu botei as árvores pra dar uma melhorada Tem dois lados Cada um tem elevadores que acessam os quartos Então, tá vendo essa câmera aqui do Security Craft? Tô Eu vou dar acesso a ele pra todo mundo que é pai do Richard E ela consegue ser acessada de qualquer lugar Do mundo Você pode estar longe pra caralho Você aperta esse monitorzinho aqui E você liga e o Richard só é teleportado Então você não precisa nem vir Só de ligar a câmera? Só de ligar, tipo, daqui eu consigo Por exemplo, quer ver? Vamos logo Eu vou chamar o Richard Caralho Como você fez isso? É só de apertar na câmera e ela já ativa o que tá embaixo? Não, não, você aperta a câmera e aí você aperta Mano, o Richard já deve estar puto Porque eu já chamei ele três vezes pra mostrar Foi mal Tadinho Ele foi pegar as balancoradas Era só de demonstração Ó, ó, se liga Esse controle aí Ele vai ser um controle que vai funcionar pra todos os quartos Tá, boa Só que ele só funciona se você estiver no prédio Então esse vai ser um controle de emergência Que eu vou dar pra todos os pais Tá ligado? Que, mano, se deu alguma merda zica Quem chegar primeiro aqui no prédio Chega aqui rápido E aperta esse controle e aperta o botão pra baixo Perfeito, perfeito É, a ideia é isso Código, mano Chupa, chupa não Chama todos os ovos pra cá Chupa todos os ovos pra cá Não, aí você fala Mano, você tá cometer uma... Usa, usa, usa aí esse bagulho Pra você testar Só que esse, o ruim desse aí É que ele só funciona se você estiver no chante do lugar Tá ligado? Entendi Já está muito bolado, velho Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Provavelmente E fazer isso aqui não ser mais 100% seguro Tá ligado? Porque do jeito que eles não podem atacar os ovos no quarto deles Mano, estão totalmente canterados Especial do jeito Ekon Música 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 Legenda Adriana Zanotto